Com atraso, a Secretaria de Saúde de Paranaíba divulga novos casos positivos de coronavírus. Inclusive, os atrasos na divulgação dos casos são comuns desde o começo da nova administração, que ainda não justificou a demora. Paranaíba registra um total de 4.241 casos confirmados desde os primeiros registros da doença. Quem tem as informações é o Alex Santos. De acordo com as últimas atualizações do Boletim Epidemiológico, Paranaíba registrou do dia 25 ao dia 28 de junho 36 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os casos, mais uma vez, foram divulgados com atraso pela Secretaria Municipal de Saúde. A pasta ainda não justificou a causa nos atrasos na divulgação dos casos, o que tem também dificultado não só a imprensa, mas como a população em relação aos casos diários registrados aqui no município. Paranaíba também tem um total de 4.241 casos confirmados desde o começo da pandemia, além de 23 casos suspeitos de contaminação por coronavírus. 20 pacientes seguem internados na Santa Casa aqui do município, sendo 10 na UTI e 10 na ala respiratória, além de 269 pessoas em isolamento domiciliar, 3.838 recuperados e 5.424 casos da doença descartados. O município registra até o momento 114 mortes causadas pela covid-19.